Bom, mas hoje também é dia de diversão, isso porque o homem mais rico do mundo e o dono do Twitter, o do X, se você preferiu, no Brasil não sei se chama X ou se chama X, aqui nos Estados Unidos é X, é o velho e bom Twitter, o Elon Musk, eu não sei se vocês viram, mas ele mandou os anunciantes da Disney e outros tomarem no meio do cu, na verdade ele mandou ele se fupi, eu não vou falar aqui, mas vou deixar o próprio Elon Musk falar, o vídeo tá legendado, então deixa eu botar ele aqui na tela pra vocês. Como alguém que já mandou quem merecia tomar no meio de um programa ao vivo na televisão brasileira, eu não posso dizer que eu não me identifico com o Elon Musk, não dá pra não ter uma satisfação enorme, esse Bob a quem ele se refere, no final ele fala, hey Bob, ele tá falando do Bob Iger, que é o todo poderoso CEO da Disney, o homem que transformou a empresa que era o patrimônio cultural americano, que produziu Mickey, Donald e a turma deles, todas as princesas, várias histórias clássicas, vários desenhos animados maravilhosos, a quarta das minhas filhas é das princesas da Disney, o homem que transformou isso em uma simples máquina de propaganda da esquerda, e que transformou hoje a Disney na quarta empresa mais polarizadora dos Estados Unidos, é ele que ele tá mandando go fuck yourself. Peraí, desculpa interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF, além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes, mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens pra sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado, e aí eles vão vencer. Então, quando o Elon Musk comprou o Twitter, e por isso, naquela época que eu tava na Jovem Pan, eu chamei muito a atenção pra aquele assunto, eu sabia que o mundo ia virar de cabeça pra baixo e virou. E a gente vai hoje, no programa de hoje, eu quero abordar isso, a gente vai entender porquê. Mas o Musk gastou uma fortuna, 44 bilhões, e aí, pô, no meio do caminho, descobriu que a rede não valia isso, que era um monte de robô fajuto, que eles inflavam. Com o tempo, a gente aprendeu que o Twitter, né, depois dos Twitter files, a gente aprendeu que o Twitter, basicamente, ele não era uma empresa. Não era uma empresa, era uma ONG de ferramenta do governo dos Estados Unidos e dos governos globais pra eles censurarem informações e moldarem o discurso público. E a gente vai falar sobre isso. Era uma empresa que nem dava dinheiro, não dava dinheiro. Era uma ferramenta de molde do discurso público. Mas logo que o Elon Musk comprou o Twitter e começou a rachar essa máquina, esse complexo industrial de censura, como Schellenberg a chama, as redes sociais tiveram que afrouxar a censura. A gente descobriu tudo que a gente descobriu com os Twitter files. Ele demitiu 80% dos funcionários que, segundo ele, eram basicamente um cabide de emprego pra censores esquerdistas, aquelas mulheres esquisitas com cabelo roxo, cabelo no sovaco e tal, que ficam determinando o que a gente pode falar e o que não pode falar. De bom grado, mas sob orientação dos governos. E a gente vai ver isso. Essa é a próxima pauta hoje. Mas o importante nessa história é que, com isso, o Elon Musk, que votou em democratas na todas as últimas eleições, começou a ser odiado pela esquerda. E, com isso, vieram os anunciantes de esquerda, as grandes corporações. Se você não é aluno do meu curso, talvez você não saiba que 80% das empresas do S&P 500 são controladas por três fundos de investimento. Três caras de fundos de investimento controlam 80% das empresas do S&P 500. Então, esses caras começaram a ameaçar tirar os anúncios dele do Twitter. E tem tirado. Vários deles tiraram. Porque ele não combate mais o discurso do ódio. A gente vai discutir aqui o que é o tal do discurso do ódio. Que é o que a gente ouve da boca do Flavio Dino. Que é o que a gente ouve da boca do Alexandre. E a gente acha que eles é que inventaram esse troço. Não inventaram. Estão repetindo uma cartilha global. Então, esses caras, a turma do establishment, esses caras começaram a ameaçar o Elon Musk. E esse vídeo é a resposta do Elon Musk para eles. Go fuck yourselves. Existe uma expressão em inglês que eu gosto. Que é assim. He has fuck you money. Isso traduzido assim, é quando uma pessoa tem dinheiro suficiente para não sofrer pressão e te mandar para a PQP. E se tem alguém que tem fuck you money, é o Elon Musk. Se ele não tem, ninguém tem. Mas por que essa resposta, então, é icônica? Por que ela mostra que o Elon Musk tem duas bolas no saco? Por dois motivos. Primeiro, porque todos esses caras têm fuck you money. Todos eles têm. O problema não é a falta de dinheiro. Vocês acham que o Bob Iger não tem fuck you money para mandar os caras da BlackRock pastarem? Todos esses caras têm o dinheiro. Mas eles preferem fazer parte da turminha. Eles querem ser amiguinhos. Eles querem ficar bem. Eles querem sentar ali. O evento era do New York Times. Eles querem sentar ali no evento do New York Times. Oh, Mr. Iger. Eles querem. Eles querem frequentar os jantares. Esses mesmos que os caras do STF brasileiro frequentam. E o Elon Musk não. O Elon Musk virou e falou assim, não, eu não negocio com um terrorista. É um cara de convicção. Não faz que... Como negócio, é pior para ele. Mas ele fala... Já disse isso em outra entrevista. Se esse for o preço, o que seja. E na sequência desse vídeo, a parte que não aparece aqui legendada, na sequência desse vídeo, ele vira e fala uma coisa muito mais interessante. Depois vocês procuram quem falar inglês e vê o vídeo inteiro. Ele diz o seguinte, se vocês quebrarem o Twitter ou o X, que é o nome atual, eu vou fazer questão de dizer quem foi o responsável por isso. Eu vou deixar as pessoas saberem o que aconteceu exatamente. e elas, as pessoas, vão julgar quem são os responsáveis pelo Twitter quebrar. E elas vão ver como vocês agiram. Ou seja, ele está disposto a comprar, de fato, a briga pela liberdade de expressão. Tem uma outra expressão em inglês, que diz o seguinte, Your money is where your mouth is. Que diz assim, a tua boca e o seu dinheiro estão no mesmo lugar. Ou seja, aquilo que você fala, você realmente vive aquilo e sofre as consequências financeiras do que você fala. Agora, o Musk foi muito inteligente. Porque, claro, o Twitter não é a empresa que era. Ele fez uma baita de uma reestruturação para a empresa parar de perder dinheiro. então perdeu o anunciante, mas também reduziu os custos. 80% dos funcionários mandaram embora. Mas ele também tornou a empresa menos dependente de anunciantes. E para isso que ele criou uma receita grande de assinaturas de pessoas que vão lá e pagam 20 dólares, como eu pago para outras pessoas para usar o tal do X Premium. Aí você ganha o selinho azul. Minha conta nova do Twitter já está com o selinho azul. A outra tinha um milhão de pessoas e não tinha o selinho azul. Mas você ganha outras coisas também, etc. Mas o importante não é isso. O importante é a mudança que o mundo inteiro está fazendo agora e que o Elon Musk implementou no Twitter. Que é se livrar da ditadura dos anunciantes, se livrar das grandes corporações, se livrar dos cancelamentos, dos sleeping giants, dos magnatas como esses Bob Igers, dos grandes grupos de mídia. Esse é o caminho. Esse é o caminho disso. A gente é anti-establishment, anti essa turminha que decide quem recebe o dinheiro, quem vai ser nomeado, quem vai para a corte interamericana, quem recebe dinheiro da ONG do Soros, quem vai arrumar emprego na Globo News, quem vai receber o dinheiro de anúncio do governo. Essa é a turma. Onde um, ninguém solta a mão de ninguém. A gente está fora da turma. A gente está na verdade. As pessoas que estão fora, que não fazem questão, as pessoas que não são eunucos invertebrados, as pessoas que garantem que tem espinha dorsal e duas bolas no saco. E o que a gente tem? A gente tem vocês, pô. A gente tem o público. A gente tem o fato de que tem mais de 5 mil pessoas me assistindo agora. sem nenhuma infraestrutura e daqui a pouco eu vou ter mais audiência que a Jovem Pan. Então, a gente tem o público. E é por isso que o modelo agora é o modelo da assinatura. Você vai garantir o meu trabalho. Você vai garantir a plataforma que você quer que funcione. Porque quem paga esse programa não é nenhum anunciante. Quem paga esse programa? Quem está pagando o Paulo Figueiredo do show? Eu tenho que parar, sentar, fazer pauta, vir aqui, falar, ler as notícias, trazer para você, contra câmera, estúdio, banda, stream yard, etc. Quem paga isso? Quem paga pelo meu trabalho? Ora, quem paga meu trabalho são as pessoas que compram os meus cursos e os meus apoiadores no Locals. E quando eu tiver 5 mil apoiadores no Locals me pagando 7 dólares, pô, aí você já começa, a coisa começa a ficar boa. Você pode contratar gente, aumentar, pô, bota uma programação 24 horas por dia, etc. Então, se você acha que o meu trabalho vale a pena, você pode entrar aqui no link da descrição, realpefigueiredo.locals.com Inclusive, tem um desconto para 50, sempre faço, todo o programa, 50 primeiras pessoas que entrarem, ganham 30% de desconto, pagam 5 dólares por mês, é menos do que um lanche na padaria. E garantem o meu trabalho. E o meu trabalho é isso, que está aqui, são as notícias, é mais do que isso. Ontem eu estava na Florida International University, com o Monark e o Alan, num evento da Turning Point USA, que é a maior organização entre universidades americanas, que eu estava fazendo lá, sentado à noite da minha semana, denunciando a ditadura brasileira para os jovens da universidade mais importante de Miami. Já veio o convite para fazer um outro evento lá, no início do ano que vem, e em outra universidade também da Flórida. Duas semanas atrás, eu estava no Congresso americano, estava na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agora o Stephen Crowder, o maior cara de programa dos Estados Unidos, quer me chamar. Semana que vem, eu estou indo para a Califórnia, para ser entrevistado pela PragerU, que é um sonho de vida. Eu sou o segundo brasileiro aí lá, o primeiro foi o Felipe Moura Brasil, que depois, coitado, foi possuído pelo eu no quismo. Mas, é isso. São vocês que garantem isso. São vocês que garantem que o trabalho continue. E quem não pode pagar, quem não pode apoiar, porque está apertado e a vida é dura mesmo, e eu entendo, acaba sendo compensado por quem pode. O chato é quem pode e fala, eu consumo, mas eu não apoio. É a diferença da mentalidade do brasileiro e dos Estados Unidos. aqui você vai em... Você não passa um dia sem fazer uma doação de alguma coisa. Brasileiro, não. Doei aqui e tal. Parinha pouco, meu pirão primeiro. Claro que é por isso que a sociedade americana é desse jeito e a sociedade brasileira é do jeito que é. Mas eu tenho que agradecer já os meus, sei lá, 1.800 apoiadores. então eu peço a vocês que assinem aqui na descrição e vocês inclusive ganham desconto no meu curso que aliás são os últimos dois dias para você se tornar meu aluno. Na verdade, é o final do dia de amanhã, o último dia, as últimas 30 horas para você se tornar meu aluno. Pois bem, falando em assuntos importantes, e não fiquem chateados. Isso é uma coisa que eu penso assim, ah, Paulo, que pena que você saiu da Jovem Pan. Eu falo assim, cara, é verdade, é uma pena mesmo eu conseguir atingir mais gente, mas me faça atingir mais gente. Vocês são capazes. Hoje em dia a gente tem plataforma, o Locals é uma plataforma americana onde os caras são vidrados em liberdade de expressão. Assim, quando você me apoia no Locals, você também apoia o Locals. Assim como no Twitter, você também apoia o Twitter. E você tem que apoiar as plataformas que você quer. Essa mudança de modelo é a mudança que vai mover o mundo. porque, entendam, existe uma rede internacional que quer te calar. Isso não é mais teoria da conspiração. Você acha que quem quer te calar é o Alexandre de Moraes? Sim, ele também quer te calar. Mas isso não é uma coisa que surgiu do nada. Vocês não... até 2018... Até 2018... Até 2018... Até 2018... 2018 foi pra mim... Quando é que foi 2018? Eu penso assim, há dois anos atrás. Eu sei que foi cinco. 2018 foi logo aqui. Em 2018, ninguém censurava ninguém. Não existia esse negócio de censura. Ninguém era censurado. Os perfis não eram removidos. Eu me lembro quando Milo Yiannopoulos, que era um ativista gay aqui de direita, quando ele foi censurado, foi uma coisa assim... Quando Alex Jones foi censurado, foi uma coisa assim, uma comoção. Depois disso, a gente terminou com o perfil do presidente dos Estados Unidos, quando era presidente, censurado. Com a porta-voz da Casa Branca, Kelly McKinney, censurada. Do dia pra noite, as pessoas começaram a ser banidas. 2018. Vocês sabem de quando é o inquérito das fake news? Inquérito bizarro das fake news, que eu tive que explicar ontem numa universidade como é que existia um inquérito do STF contra as pessoas, acusando elas de crime, de fake news que não existe no Código Penal, e o STF fazendo o papel de acusador, investigador, vítima, etc. É difícil de explicar para as pessoas, mas vocês sabem quando o Dias Toffoli pariu essa excrescência e entregou endereçado na mão do Alexandre Moraes? 2019. Antes de 2019, o Brasil vivia liberdade de expressão. E o grau foi piorando. E o grau foi piorando.